Vamos falar agora com o advogado do agro, porque o Juliano Kelly está falando hoje sobre alongamento da dívida. É um direito do produtor e o Juliano é preeptório, pode exercer. Veja aí o advogado do agro, Juliano Kelly, no árvore. Agricultor e pecuarista, com a queda dos preços e os problemas climáticos, eu consigo entender perfeitamente o drama que você está passando para pagar os seus compromissos financeiros com o banco e as cooperativas de crédito. Meu nome é Juliano Kelly e eu sou o advogado do agro. A solução para esse delicado problema pode estar no pedido de alongamento da sua dívida rural. Ele nada mais é do que um remédio jurídico, que os bancos e cooperativas nem querem que você saiba que existe, para você conseguir prorrogar o prazo de pagamento com as mesmas taxas de juros, sem alteração das garantias e sem restrição de nome para obtenção de novos financiamentos. Alongamento da dívida rural é um direito seu, exerça-o. Obrigado por assistir.